Porque eu ruí as unhas desde 5 anos de idade E aí, uma sessão apenas, eu consegui parar de ruer as unhas Hoje eu tenho nojo de colocar a mão na boca Agora eu deixo minhas unhas crescer, bonitas, porque resolveu meu problema E você sabe que eu tinha também problema de sono? Nossa, eu não dormia nada, recorria a remédios E aí, graças a Deus, eu passei por outra sessão e deu resultado Hoje, faz o que? Um mês que eu tô dormindo direitinho Pra mim, funcionou! Isso é ótimo!